Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu venho trazer para você uma grande novidade que eu estou trazendo sobre essa Black Friday. Muitas pessoas me perguntaram, Diogo, você não vai fazer promoção, esse Black Friday não vai dar desconto e tudo mais? E sim, eu estarei dando desconto de 50% no valor do meu treinamento, de R$ 97,00 por R$ 48,50. Eu criei um cupom de desconto para que você possa estar fazendo a compra nesse valor. Você tem que utilizar o cupom lá na página de pagamento. Eu vou deixar aqui o link na descrição para que você possa aproveitar. Vou deixar esse link aqui já direto aqui, tá? Da página de pagamento. Vou colocar aqui, ó. Possui o cupom de desconto, você tem que clicar aqui, tá? E você coloca aqui, ó, Black Week 50. E assim você clica em OK. Após você clicar em OK, ele vai fazer o cálculo, né? Ele vai dar o desconto de R$ 48,50, baixando para R$ 48,50 também, tá? É 50% de desconto que estarei dando para você, para que queira dar o seu primeiro passo trabalhando pela internet, tá? É uma forma que eu ensino a você, passo a passo, como você cria o seu negócio online do zero até você ter resultado na internet, tá ok? Bom, se você queira saber mais, é só você visitar aqui o meu site, tá? Essa minha página aqui, ó. Vou deixar também na descrição. E também eu vou deixar o link aqui para você também estar acessando e fazendo a compra, tá? Lembrando que aqui, ó, traz os bônus, tá? Os módulos, ó. Os módulos e os bônus também para que vocês possam verificar. Aqui tem também os depoimentos, tá? E também aqui, o que cada bônus vai ensinar mais ou menos, é uma forma bem básica, mostrando para vocês, mas por dentro, dentro do curso, é um super bônus aí que estarei trazendo para vocês. E lembrando, galera, ó, esse valor de todos esses bônus, de tudo aqui, que você pode estar adquirindo junto, ele custa R$ 1.219, tá? E você vai levar tudo isso aí de graça, se você comprar o curso, no caso, de R$ 48,50. Mesmo assim, você, levando esse valor promocional, você vai ganhar também os bônus, tá? Lembrando, eu vou deixar por tempo limitado, tá? Eu não vou deixar aí durante esse mês inteiro aí. Se eu não me engano, talvez eu vou terminar até no dia de amanhã ou no máximo, dependendo do número de pessoas, até antes, tá? Então, lembrando, pessoal, aproveite e adquira o seu desconto nessa Black Friday. Forte abraço!